É uma música que eu gosto muito Para ver o sol brilhar Basta olhar Teu olhar a meu olhar feliz Para o mundo se encantar Basta ouvir Teu olhar assim Feito um tato no ar Hoje me vou Revilar Entre os que vão Leandorone Se acaso você for Meu amor Ao voltar vai voltar E qualquer que seja cor Do pintor Vai pintar mais linda É bom ou não se não lhe achar Só a prazer se é você quem dá É minha chave o segredo Fada Que ao me tocar Me fez sorrir Fada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada Amor Eu hei de me perder Você é mais É muito mais Nem mais do que eu sonhei Nem mais do que eu sonhei Fada 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 Vivendo em tom de liberdade Fundo de quintal Nossa escola eterna É bem capaz de transceder A eternidade E me fazer te amar E me fazer te amar demais Distinguem o que eu sonhei E me fazer te amar E me fazer te amar Toda paixão No coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Vivendo em toda a liberdade Só mais cedo É bem capaz de transcender A eternidade E me faz de te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só pra se torcer No ambiente Só mais cedo O mundo pode ter para E todo fim Se vim pra sonhar No efeito amado De toda paixão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vivo pra sonhar Onde a gente vai se encontrar Sem dar pra conversar e sem entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pente, a gente já ia ao pote com sede de amar Tem um papo que você comenta Quem tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta, é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalva É só me fazer um sinão, sinãozinho Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao novo Eu sei que você sai com as amigas Pois da tempestade Vem aquele tempo legal Assim que você se acalva Eu soube fazer um sinão Eu volto de qualquer lugar Pedindo bis Só tudo voltar ao novo Pedindo bis Beleza Pode até levar o tempo Mas não vou relaxar Pois da linda